Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Aviva Podcast, um bate-papo semanal idealizado pela Igreja Evangelica Avivamento Bíblico, que trará um convidado toda semana, um convidado novo, para conversar com você temas do nosso cotidiano, temas da nossa igreja, temas relevantes. E hoje, eu, Emmanuel Messias, estou aqui para conversar com a minha amiga Viviane Toledo. Boa noite, boa noite a todo mundo que está em casa. Sejam muito bem-vindos ao Aviva Podcast. Esse podcast está espetacular. É um privilégio fazer parte disso com o senhor. Viviane, você já tinha participado de algum podcast? Não com essa proporção, mas eu estou bem acompanhada, viu, com todos vocês. Essa equipe maravilhosa vai ser tremendo e vai alcançar muitos lugares. Maravilha. O Aviva Podcast é um projeto pensado para falar com você, Aviva Lista. Falar com seus familiares, falar com seus amigos e, muito importante, falar com você que ainda não faz parte da nossa comunidade. Por isso, manda um recado para eles agora, Viviane. Você que já é Aviva Lista, aproveita agora o começo desse podcast e já se inscreve aqui no canal da IAB Oficial. Gente, aqui ficaram salvos todos os conteúdos completos. Você pode compartilhar, convidar os seus amigos para conhecer esse trabalho e, com certeza, o conteúdo aqui vai ser muito edificante. Vamos lá? Vamos lá. Hoje nós temos um convidado aqui muito, mas muito especial. Muitos de vocês já conhecem, mas vão vê-lo de uma forma que nunca viram. Com certeza. Muita curiosidade, muita coisa boa que a gente vai conversar hoje aqui com ele, o pastor Onésimo. Mas antes, eu quero que a Viviane dê um spoilerzinho aí, da bio desse homem de Deus. Gente, o currículo é extenso, hein? É só o currículo dar um podcast. Nós vamos falar dos livros, ele também é escritor, mas vamos lá, vou ler aqui para vocês. Ele é casado há 35 anos com a Ana Ferreira, pai do Bruno, da Sara e avô da Maju, desde os 10 anos de idade. Isso é novidade para você também, né? Para mim é novidade. Ele prega em praça pública. É filho e discípulo do pastor Raimundo Ferreira, sobrinho e discípulo do pastor Cosme Ferreira, que foi presidente também do Conselho Geral da IAB. A formação teológica começou no nosso seminário, né? No SEAB. Legal. E ele também é bacharel pela Unicesumar, pós-graduado em liderança pastoral pela Faculdade Teológica Sul América em Londrina, psicólogo pós-graduado em TCC pelo Instituto de Terapia Cognitiva em São Paulo e especializado em terapia de casal e familiar pelo Chicago Center Far Family. Além disso, o nosso pastor foi eleito superintendente regional na Centro-Oeste, liderou lá por 16 anos e desde 2016 ele é presidente do Conselho Geral da IAB. Vamos dar as boas-vindas? O homem é uma sumidade. Boa noite, pastor Onésio Ferreira. Seja muito bem-vindo ao Aviva Podcast. Obrigado, pastor Emanuel Viviane. Boa noite, graça e paz. É um privilégio estar aqui com vocês, esse tempo precioso, inaugurando aqui o nosso Aviva Podcast. E espero que eu possa atender a expectativa de vocês aqui na nossa conversa. Que bom. Para mim está sendo uma experiência maravilhosa estar aqui com vocês nesta abertura do nosso podcast. Maravilha, maravilha, pastor. É interessante porque, assim, esse momento aqui, tenho certeza, vai ser muito rico, né, vivendo, porque muitas pessoas têm a curiosidade de saber mais, né, quem é o pastor Onésio, né, a pessoa do pastor Onésio, né, ele come feijão, né, ele dorme, né, ele dorme, né, onde vive, como se alimenta. Então, gente, fica ligadinho porque vocês vão participar, o pastor Onésio está aberto a perguntas, né, pastor? É muito legal receber o senhor aqui, eu tenho as minhas perguntas. E coloquei até uma caixinha no meu Instagram, o pessoal tem mesmo essa curiosidade, uma curiosidade muito boa, porque tudo que a gente admira, a gente tenta imitar, né, pastor? É, espero que seja um pouquinho disso tudo aí. Ah, sim, com certeza. E a gente vai, assim, ó, vamos começar pelo começo, né. A gente quer saber do Onésio da infância, né, quem foi esse menino Onésio, né, quem foi esse garoto, né, como é que era a vivência desse menino, como é que era essa família lá, né, do início, né, a gente quer saber esses detalhes, o povo quer saber, né, Viviana? O povo avivalista quer saber, então a gente vai começar por aí, né, Viviana? Família, pastor, família, eu acho que é a base de todo ser humano. Claro, claro, eu venho de uma família, não é, pastoral, não é, nós somos uma família numerosa, somos em oito irmãos, não é, quatro homens, quatro mulheres, meu pai é pastor, pastor, não é, e quando nasci já era pastor do avivamento bíblico, não é, e na verdade ele, meu pai, se converteu, não é, no avivamento, e se tornou pastor, e foi pastor aí por várias décadas, não é, e nós tivemos uma infância muito, muito feliz, não é, uma infância assim, bastante, luxuosa, pastor, bastante escassa, limitada nos recursos, não é, para a época, mas nós fomos, eu fui uma criança bastante ativa, não é, a gente brincou muito, não é, nós brincavamos muito, família numerosa, a gente, naquele tempo, né, a gente podia brincar na rua, então a gente ficava muito tempo na rua, ia para rios, para as fazendas, represas, então juntava os amigos, saía depois da escola, voltava só no finalzinho da tarde, minha mãe nem sabia por onde a gente andava, né. Bom, eu já ia perguntar isso aí, tinha anuência da mãe, do pai? Mais ou menos, mas tivemos uma criação, né, na época, assim, bastante rígida, né, naquele contexto social, né, mas ao mesmo tempo nós tínhamos bastante liberdade, não é, bastante liberdade, então a gente teve uma infância muito alegre, carrinho de rolemã, bater pneu, né, fazia bolinha de gude, figurinha, meu pai pegava umas latas, assim, dessas de leite ninho, né, e fazia trenzinho com aquelas latas, toda amarrada de arames, enfim, então a gente tinha, assim, uma infância muito gostosa, não é, com os meus irmãos e amigos de escola, amigos de rua, né, jogando betes, jogando bola, então uma infância maravilhosa, não é? E o fato de ser filho de pastor, causava algum incômodo, sofreu alguma coisa por ser filho de pastor, como é que foi essa? Conta um pouquinho, assim, como é que é essa? Então, a gente, na verdade, né, naquele contexto, né, década de 60, 70, é, era um contexto bastante diferente, não é, do que temos hoje, não é? Sim. Então, claro que havia, assim, uma exigência maior, havia uma expectativa, não é, por parte da própria comunidade, da própria igreja, não é, filho de pastor, tem que dar exemplo e tal, não é? Isso. Mas, na verdade, por exemplo, eu não lembro meu pai dizendo assim, olha, você é filho de pastor, você tem que dar o exemplo, o menino e tal, não. Então, ele nos deu uma criação firme, não é? E, às vezes, quem conhece meu pai, não é? Aquele jeito dele, parecido comigo, não é? Eu ia falar, mas ele clama, mas ele... É fechado, sisudo, e as pessoas, às vezes, confundem, não é? Uma pessoa ser séria, fechada, assim, com ser bravo, não é? Ou agressivo, ou coisa desse tipo. Mas, não, meu pai, embora sempre for uma pessoa muito séria, muito, não é? Mas, ele nos criou de uma forma muito tranquila, não é? Claro, corrigia, apanhei algumas vezes, naquele tempo podia, não é? É, passou. Não comenta nesse assunto aqui, não é? Mas, assim, me lembro de uma meia dúzia, assim, de surras importantes, não é? E fora aqueles tapinhas de mãe e tal, que isso é bobagem, não é? Mas, então, assim, eu não... Na verdade, até por isso, eu penso que eu me envolvi com o ministério, e comecei, assim, muito cedo, na verdade, não é? Dez anos já pregou. É sobre isso que eu queria perguntar, pastor. Está aqui para a gente, na sua bio, que o senhor prega desde os dez anos de idade. Eu sou mãe de um menino de oito. E vive esse dilema, não é? O filho do pastor. Como que surgiu esse interesse? Como é isso? Um menino de dez anos que já se via pregando. É, porque, na verdade, eu entendo, na minha experiência, assim, de vida, que o meu chamado, eu entendo que foi desde o ventre, sabe? Desde o ventre. Porque, a começar pela escolha do meu nome, Onésimo. Minha mãe ouviu um sermão de um pastor chamado Paulo Amaral, eu não o conheci, era daquela época, e ele pregou um filemão sobre Onésimo, o que é raro. É verdade. Eu nunca ouvi nenhum pastor pregando sobre Onésimo, pois o pastor Paulo Amaral pregou um sermão em Filemón sobre Onésimo. Minha mãe estava grávida, e eu vou colocar Onésimo. O que significa servo útil, não é? E como a minha casa era uma espécie de base de missionários, meu pai, por um tempo, ele foi diretor-geral de evangelismo e missões, foi surpreendente regional na região centro-oeste, sempre atuou na liderança geral da igreja. Então, principalmente nesse período em que ele foi diretor-geral de missões, a minha casa sempre foi muito frequentada por evangelistas, missionários e tal. E eu acompanhava desde cedo, desde criança, não é? Ficavam dois, três meses em casa, às vezes, não é? Ali, um processo de treinamento, fazendo campanhas também na igreja, e eu era o menino que acompanhava esses evangelistas, missionários, às vezes, para as visitações e tal. Nós tínhamos um trabalho, por exemplo, em Paranavaí. Aos domingos, à tarde, a gente ia para a praça, e ali havia um culto de jovens. Nós tínhamos um irmão lá muito dinâmico, já falecido, não é? Chamava Herodice. Ele era o diretor de jovens, naquela época a gente chamava diretor de jovens e tal. E eu me lembro que houve um concurso de pregação na igreja, dos jovens e adolescentes. Aquilo para estimular, né? Vocacionados e tal, aquela maneira da época, né? E eu me lembro que eu ganhei esse concurso, não é? E quem... Olha, vamos mais uma coisa aqui. Estou falando para vocês que hoje aqui a gente vai descobrir coisa. E quem ganhasse o concurso, ganharia uma Bíblia. E aí eu ganhei uma Bíblia, né? Foi feita ali toda uma dedicatória, muito bonita. Eu tinha, inclusive, essa Bíblia até há pouco tempo. Mas aí eu, discipulando uma pessoa, eu acabei deixando com ela. E essa pessoa, eu não a vi mais e levou a Bíblia. Mas amém, glória a Deus. É bom que ela levou a Bíblia. Mas aí, a partir de então, eu vivia experiências, né? De pregar nas praças. E fui, assim, muito cedo, né? Eu me envolvi com o ministério, com o trabalho. E, então, tudo muito cedo, não é? Então, eu, desde sempre, sempre envolvido aí na obra. Maravilha, maravilha. Mas, Viviane, eu quero que você toque no assunto agora, que a gente... Eu? É, você. Senhor, legal. Vocês não vão acreditar, né? Porque a gente prometeu isso na propaganda do Alivio Podcast. Trazer a nossa liderança aqui. O pastor já está hoje para mim aqui. O que é que vai vir por aí, né? Não, pastor, eu quero entender, assim, que horas, assim, que teve um contato com o samba. Parece que temos um artista na mesa. Ah, pastor. Do samba ao ministério. Eu quero saber essa história. O senhor teve que optar, em algum momento, entre a carreira artística e o ministério. Nós temos foto, né, produção? Temos foto. O pessoal vai ver. A gente diz e prova aqui, tá? Exatamente. Porque, senão, ninguém ia acreditar na gente. Olha lá, pastor. Olha só, rapaz. Isso foi uma época muito bacana, muito boa da minha vida. Porque, assim, não é a gente que é criado na igreja, sempre envolvido com música e tal. Eu também, a partir de 10, 11 anos, eu cantava na igreja, participava de festivais e tal. E aí, por volta de 15, 16 anos, eu tive... Na verdade, meu pai convidou esse grupo que estava iniciando, chamado Grupo Nazareno. Era um senhor chamado Cláudio Rosa, também já de saudosa memória. Ele foi o fundador do Grupo Demônios da Garoa, que, inclusive, está aí atuando até hoje. Esse Grupo Demônios da Garoa. Sim, sim. E ele se converteu na década de 80. Ele se converteu e formou esse grupo com dois dos filhos dele, né? Norberto, Edson e o Paulo, que não é filho. É um amigo da gente, da Igreja Unida. E meu pai convidou esse grupo para ir cantar na igreja do Ipiranga. Na época, meu pai era pastor no Ipiranga. E, então, eles me conheceram ali, cantando, tocando, e me convidaram para eu fazer parte. E era muito interessante, porque era uma novidade, no meio evangélico, um grupo cantando samba. Meu Deus, imagina! Aquela música... É até hoje! Até hoje ainda é a causa, né? Era diferente, né? Um pandeiro de couro. Porque a gente até vê um pandeiro vazado, né? Sim. Mas pandeiro de couro é meio raro. Então, ali, pandeiro de couro e violão, contrabaixo e tal. E aí foi uma experiência muito boa. Nós gravamos esse LP, um outro LP, a criação. Na época, eu estava no seminário. E no seminário, então, tinha ali um processo de um tempo que você tinha que ficar sem poder sair, para fazer estágio e tal. E isso foi conflitante, porque, como eu fazia parte do grupo, e o grupo viajava. Eu tinha que viajar o Brasil. Nós tínhamos um ônibus que a gravadora, na época, a gravadora Bom Pastor, nos deu. Então, nós tínhamos que viajar o Brasil. Nessa época, aqui na Grande São Paulo, viajava muito, tanto para outras cidades, como aqui na Grande São Paulo. Muitas igrejas, diferentes denominações e tal. E ele dava o testemunho de conversão dele e eu cantava, pregava e tocava contrabaixo. Essa era a minha função no grupo. Só isso? Mas, na época, eu estava no seminário, e aí o diretor, na época, era o pastor Elcio, Elcio Lodos. E ele falou, olha, você tem que escolher. Ou você vai estudar, ser pastor, ou você vai ser cantor. Eu arrumei a mala. Samba, o ministério. Arrumei a mala e eu fiquei assim, literalmente, arrumei a mala mesmo. Mas, cheguei na porta do seminário, do nosso seminário lá, na 4ª Divisão, ali em Ribeirão. E aí, Deus falou o meu coração e eu disse, eu vou ficar. E aí, eu desisti. E eles ficaram bravos comigo, porque, na verdade, eles estavam com um playback do outro LP para sair e tal. E já estava com um playback pronto com a minha voz, com o meu tom de voz e tal. E eu falei, olha, infelizmente, não vai dar e tal. Foi meio traumático até para a gente, mas, graças a Deus, o propósito de Deus era que eu seguisse esse caminho que eu segui e não me arrependo. Foi uma benção muito grande. Foi uma experiência maravilhosa para a minha vida e estamos seguindo aí na carreira ministerial. Maravilha. Que bom que o senhor escolheu o ministério, senão a gente só tinha o senhor no samba, né? Certamente ia fazer sucesso em fazer ele. Ah, sim, sem dúvida. Convidando. Tem o senhor na foto? Volta a foto só um pouquinho. O senhor está nessa foto? É, eu estou aí. Não reconheci. Então, eu estou ali, aquele rapaz ali. Aquele tempo eu tinha mais cabelo, obviamente. Atrás, ali, abraçado com esse, a esquerda aí do vídeo. De gravata azul. De gravata preta. Ah. Em pé, eu estou entre o que está ao meio, o Cláudio Rosa, que é o fundador do grupo, que era do Demônios da Garoa, e o Paulo, bispo dos Santos. Hoje ele é pastor também, na Igreja Unida. E eu estou em pé ali atrás. Devia ter aí seus 15 anos, por aí. Ai, meu Deus. Maravilha, maravilha. Que coisa boa. Mais uma vez, eu volto a dizer. Veja como hoje aqui a coisa está surpreendente. Quantas pessoas aí imaginavam essa história do samba? Nunca, hein? Nunca. Eu nunca imaginava pastor no samba. São escolhas, né? E que bom que o senhor fez essa escolha, a escolha que Deus realmente tinha para a sua vida, e nós louvamos a Deus por isso. Maravilha. Bom, vamos pegar esse gancho do ministério aí, né? Vamos pegar esse gancho do ministério, porque a gente quer saber também um pouco sobre esse início ministerial. Igrejas que o senhor, por exemplo, a primeira igreja que o senhor pastoreou, né? Como é que foi essa experiência? Quantos anos o senhor tinha? Como é que foi isso? Então, eu comecei, na verdade, a minha trajetória, propriamente, né? Em Presidente Epitácio, como presbítero ali que era. E, dali, eu saí para o campo de Santo Anastácio. Santo Anastácio foi a minha primeira experiência pastoral. E foi uma experiência muito gratificante. No começo, eu tremi na base, não é? Eu tinha apenas 20 anos. Poxa vida! 20 anos! Quando os irmãos ouviram dizer, né? Vai vir um menino para cá. Vai vir um menino. Mandaram um menino para cá, né? Mas, olha, eu fui muito feliz, fui muito abençoado por Deus ali naquela igreja. Em Santo Anastácio, irmãos queridos me abraçaram. O senhor era solteiro ou já casado? Não, casado e já tinha o Bruno. Ah, já tinha o Bruno. Já tinha o Bruno. E nós começamos ali. É a minha primeira experiência pastoral. E, dali, fomos para São José do Rio Preto. Também uma experiência maravilhosa. Ali tivemos a Sara, nossa segunda filha. E, dali, de São José do Rio Preto, eu fui para o campo de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Nova Andradina, nós fomos para o campo do Ipiranga, para um trabalho de restauração. De revitalização da igreja ali. Do campo do Ipiranga, nós tivemos experiências incríveis ali no campo do Ipiranga. Muitos milagres, não é? Foi uma experiência, assim, que eu diria, uma das mais fortes e gratificantes, não é? De revitalização de igreja ali. Foi uma experiência incrível, não é? Que Deus nos honrou ali de forma extraordinária. E, dali, fomos para o campo de Guarulhos, não é? No campo de Guarulhos, eu fui trabalhar com a equipe pastoral, junto com o pastor Cosme, o pastor Sebastião Paz. Nós éramos, na época, ali em três pastores. Eu tinha a responsabilidade da área de expansão do campo, de evangelismo. Também passei a dirigir a igreja sede ali, Gopouva. Só um adendo. O pessoal de Guarulhos está na live e eu era de lá nessa época, né? Filha de obreiros de lá. A gente fala que foi uma das melhores épocas que a gente viveu de ter que sair do templo. Era uma época, eu lembro que o senhor criou ali o Vida Abundante, que eram os sete passos para a gente poder dar os cursos nas congregações. O senhor ensinou a gente a dar com o gileno. O senhor se lembra do gileno? Marcos, Barros. E aí, eu lembro que o senhor falava assim, ó, agora é a congregação do Rosana. Então, quem é do Macedo sai, para quem é do Rosana poder entrar para assistir de tanta gente que ia para se batizar o pastor Emanuel. Era um negócio assim, nunca antes vivido. E aí, quando eu reencontrei vocês, o senhor e a Ana, eu falei, Ana, você lembra de mim? Ela falou, não, não lembro, você era muito novinha. Ela falou, eu lembro de uma menina, que todo o batismo ela caía naquela rampa e rolava. Eu falei, era ela. Foi um tempo muito especial ali, né? Ficamos cinco anos. Eu sempre digo ali que foi uma faculdade para mim ali, junto com o pastor Cosme, com toda a bagagem, experiência, né? E quilometragem altíssima, né? De rodagem do pastor Cosme. Eu sempre digo, jamais eu penso que eu poderia assumir a liderança geral da igreja sem ter tido essa experiência ali, juntamente com ele e o pastor Cosme. Fiquei ali. Dali, nós, então, aí eu fui eleito, né? Para superintendente regional, região centro-oeste, e foi aí que, então, eu fui para o campo de presidente prudente, onde estou até hoje. Maravilha. E ele já respondeu, assim, várias perguntas. O senhor percebeu, né? Assim que ele já vai. Mas vou voltar um pouquinho. O senhor já até falou de quem é uma referência para o senhor, mas a gente ainda é no assunto família, pastor. Queria saber como o senhor conheceu a Ana, como começou essa história de amor e ministério, tão linda, né? Que a gente vê essa parceria. Então, a Ana tem a ver com o samba. Hoje é o dia, hein? Hoje é o dia. Viva a Lícia, se prepare aí. A Ana, eu a conheci, ela era da igreja O Brasil para Cristo. E eu fui, nesta época que eu cantava no grupo, eu fui cantar na igreja dela. E ali foi a primeira vez que eu a vi. Mas eu a vi uma única vez. E, ok, passado um ano, um ano, eu fui pagar uma conta num banco. E, para minha surpresa, quem me atendeu ali no balcão do banco foi a Ana. Que legal. Eu, a princípio, não a reconheci. Isso porque eu já tinha passado um ano. E ela que disse para mim, olha, você lembra? Você é do Grupo Nazareno e tal? Eu falei, sim, sim. Aí ela falou, você não lembra de mim? E eu disse, não. Ela fica brava. Você não lembra daquele dia do samba. Como você pode esquecer esses olhos? Mas, na verdade, me lembrei logo em seguida, porque ela tinha mudado o corte de cabelo. Então, por isso que eu não a reconheci. E ali começamos a conversar. Ela me convidou para ir à igreja dela. Ia ter um congresso de jovens e tal. E, a partir daquele congresso, além das outras bênçãos que estavam no congresso, nós começamos, então, ali começou o nosso relacionamento. Só mais uma. Pausa aqui, pessoal. Vem comigo aqui. O pastor Onésimo disse que ele é um homem sério, igual o pastor Raimundo. E é fato. O senhor é um homem sério, é psicólogo, tem a ver com a sua profissão também. A gente já vai falar disso. Mas, pastor, a câmera 3 é toda a sua. Dá uma aula. Como o senhor consegue ser tão romântico? É convenção, é CRM. Gente, foca no pastor Onésimo agora, Everton. Aprende, amor. Todos os pastores. Todo mundo que está assistindo. Pastor, a câmera é sua. Pode falar do pessoal de casa. Como que um homem tão reservado consegue ser tão romântico ao mesmo tempo? É que ter uma esposa como a Ana fica fácil, pessoal. Nossa declaração ao vivo. Ao vivo. Maravilha. Que legal, pastor. E aí, pessoal? Vocês estão gostando da live? Estão gostando do Aviva Podcast? Comenta aí. Compartilha. Aproveita aí e compartilha com os amigos. Compartilha com todo o seu pessoal. Com os irmãos da igreja. Comenta aí. Que o nosso pessoal vai passar para a gente aqui. Tá bom? Fala aí se você está gostando. Como é que está? Tudo bem? Porque olha o tanto de coisa que a gente já descobriu hoje aqui. Essa história do samba que eu achava que era só a questão do... Que já era muita coisa para nós. Ele ter tido essa história do samba. E a esposa teve ao ver com o samba também. Que legal. Então, comenta aí. Compartilha. Porque ainda tem muito mais para a gente viver hoje. Mande sua pergunta. Tá bom? Que aí a nossa produção vai passar para a gente aqui. Manda sua pergunta aí. Tá bom? Manda brasa que o homem está aberto aqui para responder. Hoje é o dia, gente. Hoje é o dia. Vamos aforra, gente. Tá ao vivo. Ele não pode sair daqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, pastor. Dentro do ministério, a gente vai tomando referências. E assim, a gente percebe que o senhor é um homem que tem uma leitura. A gente percebe isso na direção da igreja. Precisa, claro, ter muita dependência de Deus para isso. Mas o senhor consegue fazer essa leitura do mundo, essa leitura das coisas que estão acontecendo, de uma forma que passa pela lente da palavra. Isso é algo que é muito visível no seu ministério. Mas a pergunta é, quais são as pessoas que, ao longo da sua trajetória ministerial, o senhor tem assim como referências que o senhor elencou de fato? E a gente tem curiosidade de saber sobre isso. Quem são essas pessoas? Porque certo é que não é bom a gente ter muitos pais, né? Senão a gente fica... Então a gente precisa escolher pessoas e tê-las como essa referência. Quem são essas pessoas para o pastor Nesma? Bem, claro. Primeiro a pessoa, meu pai, né? Pela pessoa que é, pelo homem que é, o caráter dele, toda a história, uma história de abnegação, de entrega, de comprometimento, de seriedade, de uma vida, assim, absolutamente dedicada a Deus, ao reino de Deus, aumentemente a Deus, não é? Que me influenciou, me formou, e então eu, obviamente, trago muito dele. Uma outra pessoa, o pastor Cosme, também pelas mesmas razões, e Deus me acrescentou muito, não é? Com a vida, o ministério do pastor Cosme, sendo meu tio, me influenciou também como pessoa, e esse tempo que eu me referi, que eu passei, me trouxe, me agregou bastante, não é? No aspecto de liderança, no aspecto administrativo, e na maneira como conduz, não é? Nas coisas, e tive o privilégio também de estar com ele no Conselho Geral, sendo ele presidente do Conselho Geral. Então, muito me ensinou, não é? E tive outros homens que são, para mim, uma referência, não é? De ministério, não é? Como o pastor Gessé. Pastor Gessé Henrique, Araújo, foi o nosso deão no seminário. Hoje ele atua no Betânia, não é? Lá no Rio Grande do Sul, mas ele marcou profundamente minha vida. Hoje, toda a minha base de conhecimento bíblico, ele foi meu, além de deão, ele era o meu professor de Bíblia, Antigo e Novo Testamento. e muito profundo, muito... Uma pessoa de um conhecimento incrível e, assim, mestre, não é? Excelente. E o pastor Gessé contribuiu muito para a minha formação teológica. Não é? E eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor Gessé. E são homens assim. Também o pastor José Gregório. O pastor José Gregório, hoje jubilado. Aliás, hoje é o aniversário dele. Uau! Ah, que legal! Quero deixar um abraço aqui, se ele estiver, quem sabe, nos vendo, nos ouvindo, um abraço para o pastor José Gregório. Porque o pastor José Gregório, ele foi meu pastor num período, assim, muito crítico da minha vida. Porque quando nós mudamos, meu pai foi pastor em Paranavaí. Quando nós mudamos de Paranavaí para São Paulo, retornamos, na verdade, pela segunda vez, meu pai assumiu a igreja do Ipiranga, eu era adolescente e eu não assimilei essa mudança. Lá em Paranavaí nós tínhamos muitos amigos, adolescência, aquela efervescência toda, amizades. E eu não me adaptei com essa mudança. E o que eu fiz? Eu arrumei minha mala e fui embora. Voltei para Paranavaí. Cheguei lá, só liguei para o meu pai, não volto mais. Meu Deus! Não volto mais. Sério? Sozinho? É. Aí fiquei um tempo morando com a sogra do meu irmão, que era de lá, e tinha amigos ali, Cláudio, Marcos, e eu passei a morar ali na casa deles por um tempo. E o pastor José Gregório, que substituiu o meu pai, foi quem me acolheu. E foi um pai para mim. porque nessa crise de adolescência, e ele soube me acolher, me abraçar, e ali eu vivi uma experiência nessa fase, que foi uma experiência incrível, porque eu devia ter 13 para 14 anos, e eu fui batizado no Espírito Santo, numa reunião de oração ali, junto com o pastor Gregório. E ele me amou ali, naquele período muito difícil da minha vida, de adolescência, e aí quando passou toda aquela adrenalina, enfim, aí eu voltei para casa, mas já voltei uma outra pessoa. Voltei uma outra pessoa. Então foi uma experiência, eu sou muito grato ao pastor José Gregório, ele que foi um homem incrível, de um ministério muito dinâmico, e muito usado por Deus. Sou muito grato a Deus, por esses homens que influenciaram a minha vida. Deixa eu aproveitar esse gancho, o senhor falou de uma fase difícil da sua adolescência, e a gente queria saber disso do senhor. Juventude, adolescência, as pessoas falam muito, que mudou tudo. Como foi isso para o senhor? Futebol, televisão, sair, passear com os amigos? O senhor considera que era mais difícil, ou melhor, privava mais, mas poupava também mais? O que o senhor acha disso? Nós vivemos, é claro, um contexto totalmente diferente, porque naquela época, nós, a igreja, ela não permitia. eu fui ter televisão, por exemplo, eu já estava casado, não é? Eu não tive infância com televisão, a gente assistia televisão na casa do vizinho, não é? Na casa do vizinho, olhando pela janelinha, não é? Então, assim, jogar bola, eu, na verdade, meus irmãos jogavam, eu joguei pouca bola. É, o senhor me parece que era melhor no samba, não é? É, esses dias até, lá na igreja, no campo, os irmãos jogam bola e tal, e me chamaram um tempo desse, aí eu fui, os homens foram e tal, aí comprei camisa de goleiro e tal, luvas e tal, tudo, aí deu cinco minutos, eu já tinha tomado a meia dúzia de gols, o irmão chegou, me abraçou, ele disse assim, pastor, o senhor como jogador é um bom pastor. Mas, assim, naquela época, na verdade, não era permitido, a gente acabava jogando na rua e tal, com os meninos, eu nem tanto, porque eu não gostava mesmo, mas meu pai nunca proibiu, não, não me lembro meu pai dizendo, olha, não jogue bola e tal, não, mas, de um modo geral, a igreja não permitia e tal, nós convivemos com essas questões, questões de usos e costumes e tudo mais, mas, para dizer bem a verdade para você, isso não nos fez mal. Não foi traumado? Não, nem um pouco, nem um pouco. Que bom. Isso não nos fez mal, não foi algo assim que, ah, aquele tempo, porque a gente não, eu penso que pela maneira como meu pai conduzia as coisas, entendeu, que embora a igreja tinha, não é isso como costume, como uma norma, não é, que estava no manual da igreja, enfim, mas ele sempre conduziu de uma maneira que a gente se equilibrava, não é? E, então, não nos fez mal, não, não nos fez mal. Então, a gente conseguiu conviver com tudo aquilo, mas graças a Deus que aquilo também, não é? Hoje a compreensão é outra, a igreja mudou na sua compreensão e hoje nós temos que trabalhar, claro, a questão da liberdade, não é? De saber usar a liberdade que se tem. Porque, infelizmente, há aqueles que não sabem usar, não é? Hoje você tem, por exemplo, a internet, que é uma coisa fantástica, maravilhosa, boa e por isso nós estamos aqui, não é? Fazendo uso, inclusive. Não é? Mas a gente sabe que tem muita coisa ruim, não é? Então, o nosso papel, não é? É trabalhar, não é? Adolescentes, jovens, para que saibam, não é? Transitar, não é? Trabalhar os pais também na administração disso, na condução disso, não é? Então, se tinha extremos naquela época, e até a gente entende, porque os dias eram assim, não é? Não era só a nossa comunidade, isso era uma sociedade toda que tinha um outro parâmetro e costumes, enfim, não é? Então, eu penso que isso, obviamente, é algo que foi, ficou no passado, e hoje temos uma outra realidade que tem lá os seus desafios, também, tanto quanto naquela época, também. Verdade. Viviane, nós vamos agora tocar num assunto pastor-psicólogo. A Viviane está aí, ela está estudando psicologia, então ela está doida para fazer algumas perguntas aí, não é verdade? E tem tudo a ver com o que o pastor acabou de falar, né, pastor? Eu estou aqui na mesa, gente, aqui eu sou aprendiz, viu? Psicanalista e, assim, duas linhas ao contrário, quero ver a opinião do senhor também, hein, pastor? Olha só, psicanalista e um psicólogo da TCC. O pastor disse que eram outros tempos, não era para a nossa igreja, né, porque, às vezes, também, a gente tende muito a falar como se fosse algo exclusivo, não, era a época. Por muito tempo, a gente pregou a salvação da alma, né, ah, Jesus te salvou, dez almas aceitaram a Jesus. E aí, vem a, embora nem todos gostem, vem a teologia da missão integral, e John Stott fala, não, o evangelho todo ao homem todo. Eu penso que, de alguma forma, conseguir conciliar o ser psicólogo e ser pastor tem a ver que o senhor consegue enxergar, né, pastor? Que não é mais só a alma, ah, vai, vive com as suas angústias, com os seus problemas, aí a igreja despertou para o social, mas também não é só o social, também não é só a cesta básica. Como isso, pastor, hoje, acho que o papel do pastor hoje, e ainda mais o senhor como psicólogo, como o senhor vê isso? Esse evangelho todo ao homem todo. É, veja que nós entendemos que a psicologia ela não é, ela, ela é uma ferramenta, não é? Sim. Ela é uma ferramenta. Então, a teologia, a psicologia, elas não são necessariamente excludentes entre si. eu entendo que são complementares, não é? Então, eu vejo na psicologia uma ferramenta que tem, como outras ferramentas da ciência, os seus limites, não é? Sim. Os seus limites. Então, eu vejo apenas como uma ferramenta complementar, porque o ser humano é complexo, não é? E toda verdade é uma verdade divina. porque toda verdade é divina. Então, nós precisamos entender isso. A psicologia, ela acabou sendo alvo assim de muito preconceito, não é? Como se fosse uma coisa assim muito ruim, coisa para doido. Até hoje há muito preconceito ainda, não é? Mas, o que aconteceu? Por um tempo, a igreja, ela acabou como que, num momento da história, se preocupando muito com aspectos da moralidade, com aspectos do corpo, não é? Falando da cura física, mais recentemente, com o evangelho, por exemplo, da prosperidade, então, se enfatizou muito essa questão material, financeira. Enquanto isso, a psicologia foi trabalhando muito o aspecto interno, subjetivo. Verdade. Mas, nós sabemos que a Bíblia trata disso. Sim. Não é? Verdade. A Bíblia trata disso. Então, só que, nós, teólogos, ficamos por um tempo num momento da igreja lidando com coisas outras e nos esquecemos de que a Bíblia é a palavra de Deus que é mais penetrante do que a espada de dois gumes e que divide alma e espírito junta, medulas, não é? Então, nós temos na própria palavra recursos plenos, completos, enfim, não é? mais como outras ferramentas da sociologia, da antropologia e ferramentas da medicina e tudo mais. Todas as ciências dão uma contribuição que vem do próprio Deus como ferramenta para o próprio ser humano lidar com as mazelas humanas, lidar com a condição humana, enfim. Agora, claro, a palavra de Deus, aquilo que é o nosso instrumento principal de trabalho, a revelação, nós partimos do pressuposto diferente, da revelação escriturística, não é que é completa, é plena. É como você falou, é uma ferramenta. Exato. Então, assim, eu não vejo nenhum problema, sabe? Eu não vejo essa... que muitas pessoas veem, uma contradição entre a psicologia e a teologia, eu não vejo. Claro que tem pontos que são pontos que elas não conversam, mas há muitos pontos de diálogo, e é aí que a gente precisa lidar com a ciência como um instrumento, é uma instrumentalização, e isso é divino. Deus nos deixou muitas ferramentas para a gente fazer a recuperação do ser humano no seu sentido pleno, no seu sentido completo. O senhor atua, está atuando no momento na clínica? Atuo, atuo. Eu vejo, assim, o tratamento, principalmente nessa abordagem que eu trabalho, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, ela é muito eficaz para alguns tipos de transtornos, e isso, a gente trabalha muito com uma psicoterapia breve, não é? Então, eu tenho visto, assim, a eficácia, os resultados incríveis, e tenho visto também Deus nos usando, não é? Eu vejo a minha clínica como uma porta que Deus abriu porque, inclusive, hoje, nós temos muitas pessoas na igreja que passaram pela clínica e sem que eu dissesse nada, absolutamente nada, porque eu tenho uma postura ética, profissional. Claro, claro. Tá? E só que não precisa. Sabe? O Espírito de Deus está em nós. Sim. Inclusive, nos usando com essa ferramenta para alcançar pessoas que acabam, então, buscando algo mais que, certamente, vão encontrar em Jesus. Maravilha. Eu penso naquele texto, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, o Pai das luzes. Claro. Do mesmo jeito que Deus usa um médico. Claro. Eu passei por isso, falência múltipla de órgãos, Deus usou o médico. Não foi Deus porque teve mão da medicina? Foi Deus, sim, e pode usar. E aí, eu gostaria até que o pastor Emanuel falasse, porque antes de a gente começar, o senhor estava falando sobre demonizar as doenças emocionais, as doenças da psique humana, né? É, então, falar sobre isso com o senhor é muito interessante, até porque o senhor é o presidente do Conselho Geral da nossa igreja e é psicólogo, né? Então, nós vivemos num país que é o país mais ansioso do mundo, o Brasil, 18,6 milhões de pessoas são diagnosticadas com a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, como não falar sobre isso e trabalhar isso também na igreja, né? Então, o que o senhor acabou de falar é muito importante porque desconstrói essa ideia errônea de não lidar com as questões emocionais e não procurar um profissional e achar que quem procura um psicólogo, um psiquiatra é doido, né? Então, parabéns, pastor, pela sua postura e é muito bom tê-lo com essa visão na nossa igreja. De homem, é legal, é ótimo saber, porque tem uma música, né? Que estão cantando, acho que é da Paloma Após, que fala assim, enquanto homens, reis se fazem deuses, eu me fiz plebeu. E é legal isso, eu até queria falar sobre um aspecto emocional que Deus tratou com o senhor. Eu fiquei sabendo que quando o senhor assumiu a Centro-Oeste, o senhor foi pra lá, teve uma situação em que Deus disse pro senhor, não temas, né? Seja forte e corajoso, Josué 1,9. Conta pra nós essa experiência extremamente humana e espiritual ao mesmo tempo que o senhor viveu. Sim, quando eu assumi, quando eu cheguei nessa posição, né, da liderança geral da igreja, fazendo parte, né, do conselho geral, eu fui como superintendente regional na região Centro-Oeste. Eu estava aqui em São Paulo, eu era secretário de evangelismo na antiga região metropolitana, que se dividiu em região Sudeste 1 e 2, não é? Sim. Nós chamávamos região metropolitana, e eu era secretário de evangelismo. E depois, então, nós fomos para a região Centro-Oeste como superintendente regional. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz antes de me mudar, inclusive, pra lá, eu peguei o carro e eu fui visitando todas as igrejas da região. Eu tinha apenas 30 anos, de novo, tudo muito cedo, não é? Na minha história. E eu, quando fui visitando as igrejas, eu fui vendo a realidade, o peso da responsabilidade, e aquilo eu temi. Eu temi, e eu cheguei a pensar em desistir, inclusive. Eu senti um peso à medida que eu fui vendo as situações, problemas, ouvindo coisas que são próprias do nosso trabalho, não é? Mas eu tive medo. E aí, eu pensava em não assumir, não é? Embora eleito, mas cheguei a pensar. E eu estava no amanhã, viajando, ainda nesta viagem de comunemias, inspecionando os muros, não é? Uma espiada na terra. E eu me lembro que entre Aparecida do Taboá de Cacilândia, ali eu abri a Bíblia pela manhã, dentro do carro, um irmão estava comigo, dirigindo, Diácono, Edson, e eu abri a Bíblia e meus olhos foram naquele texto. Vai, age só e ser forte. Do contrário, eu te faria cair diante dos teus inimigos. Aquilo explodiu dentro de mim, assim, numa força incrível e eu fui, assim, tomado de uma coragem incrível. E ali eu falei, eu vou. De glória a Deus. E foi besta, graças a Deus. Pastor, estão chegando perguntas e algumas perguntas estão sendo selecionadas pela nossa equipe. Chegou uma pergunta da Vivalista mais linda que tem, gente. mamãe. Da hora que eu li ali, Valéria Toledo foi selecionada. Porque ela falou, vou fazer pergunta, filha. Eu falei, mãe, mas não sou eu que vou selecionar. Lê aí para a gente, pastor, por gentileza, a pergunta dela. Valéria Toledo está perguntando, pastor, qual o seu conselho para os aspirantes à vida pastoral? Que conselho o senhor daria? Primeiro, pastor, é muito importante a convicção do chamado. quem deseja o episcopado? Excelente obra deseja. Isto é fundamental. Tudo começa no desejo. quando você tem esta força do chamado, a convicção de que Deus está te chamando, isso vai ser essa mola propulsora que você vai ser levado por toda a vida. é a convicção. Deus me chamou. Então, pessoas que aspiram precisam ter esta convicção deste chamado. Para que, em seguida, então, sirvam nas pequenas coisas. Sirvam, comecem nas pequenas coisas. porque, às vezes, nós ficamos assim, logo que recebemos essa convicção, parece que tudo vai acontecer imediatamente, e a gente começa a visualizar e tal, e você se empolga, só que a gente olha para a palavra, a vida de Moisés, de um Paulo, enfim, todos sabem, Moisés, ele vai, com 80 anos, começar o seu trabalho, 40 anos no deserto, sendo tratado por Deus. Então, você tem um chamado de Deus, você, agora, vai, vai depurando isso, vai servindo nas pequenas coisas, vai sendo treinado, treinado por Deus nas pequenas coisas, seja ensinável, passe a observar, passe a ouvir, sente para ouvir, vai ser treinado, tanto teoricamente, quanto na prática, nas pequenas coisas, porque essa é a base de tudo, no mais, é consequência. Maravilha. Pastor, o senhor passou por essa trajetória toda, e hoje, o senhor chegou ao nosso mais alto cargo administrativo, e, claro, espiritual na igreja, o presidente do Conselho Geral. Como é que o senhor falaria para nós, para todos que estão aí nos ouvindo, qual o diferencial o senhor vê no avivamento bíblico? A gente diz muito que o avivamento bíblico que é a Igreja Família, que é a Igreja Família, e hoje, a gente percebe toda essa movimentação das igrejas, e as pessoas buscando muito o sucesso, o sucesso, hoje, uma palavra que está muito... Mas qual é o diferencial do avivamento bíblico? Quem está aí nos ouvindo hoje que ainda não faz parte da nossa comunidade, o senhor diria essas pessoas, o avivamento bíblico, qual é o diferencial da nossa igreja? Pastor, eu penso que o grande diferencial ele se compreende já no nome desta igreja. Avivamento bíblico. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos vocacionados como igreja, como agentes, como instrumentos de Deus para um avivamento. Avivamento é vida, avivamento é renovação, é vigor. E nós fomos vocacionados por Deus para que nós levemos vida. Quer dizer, vejam a nossa história. Hoje nós estamos aí ouvindo pelas redes sociais deste mover que está acontecendo lá nos Estados Unidos, naquela universidade de Esbor. E veja que, inclusive, coincidentemente, essa universidade é de tradição metodista. Tradição metodista wesleyana. Inclusive, de onde vem a nossa base. Veja, então, ali está acontecendo um mover o que pode ser, ainda se confirmar, um avivamento. nós temos esta vocação como que um canal, um duto por onde passa esta graça, esta vida, esse poder de Deus para a transformação de uma realidade de um, de uma família, de uma igreja, de uma cidade, de um país, e até mesmo de nações. Aleluia! Porque essa é a nossa vocação, e esse é o nosso grande diferencial de uma igreja que foi chamada por Deus para ser instrumento de avivamento e avivamento bíblico, fundamentado na palavra, porque a nossa igreja, a Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, ela tem esse compromisso de ser uma igreja da palavra. Mas agora, pastor, com esse novo momento que a igreja está vivendo, esse novo momento, um momento da era digital, inclusive nós estamos aqui inaugurando hoje, estreando hoje o Aviva Podcast. Quais são os desafios que o senhor pensa como presidente do Conselho Geral? O que é que a gente pode esperar da igreja avivamento bíblico nesse momento, nessa nova fase? Como é que o senhor tem pensado a igreja para esse novo tempo? Exatamente nesse ponto que eu vinha falando. Nós temos uma responsabilidade, um compromisso com a igreja que é inerente à nossa vocação. Instrumentos de Deus para um avivamento. e agora nós falamos de reavivamento, porque todo avivamento é precedido, obviamente, se precisa de avivamento é porque a morte, a sequidão, que foi o que aconteceu lá na década de 40, não é? Quando os jovens seminaristas, Mário Roberto, Lídio Flora Agostinho, Oswaldo Fuentes, quer dizer, foram movidos pelo Espírito Santo para um avivamento numa realidade litúrgica, morta, sem vida nenhuma, o formalismo frio, e, de repente, então, eles foram impulsionados pelo Espírito Santo para que, então, houvesse este movimento de avivamento. O nosso grande desafio, pastor Emmanuel, Viviane, é, de fato, de nós nós sermos esta igreja do avivamento, esta igreja do avivamento, e não permitirmos que, porque toda igreja, ela, e a nossa igreja, ela começa como um movimento, e depois se organiza, e, claro, precisa se organizar mesmo, a organização é necessária, mas a organização, ela está a serviço do organismo, e não o contrário. Inclusive, pastor, essa foi uma pergunta que o Alex Antônio de Itacoa fez, né? Itaquiraí. Itaquiraí, perdão, gente, ele fez essa pergunta justamente porque o que nós precisamos, o que nós podemos esperar, ou como se comporta, como viver esse avivamento, porque não é de hoje, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, nas universidades, é muito legal, mas é o que o senhor falou, isso aconteceu aqui, na Metodista, isso aconteceu, três jovens, né? Eu tive o privilégio de conhecer o pastor Alídio e o pastor Mário, e ambos, eles diziam isso, que a nossa igreja não pode deixar esse avivamento acabar, mas não deixar esse avivamento acabar, o que significa isso? Como fazer isso nesse contexto que nós estamos vivendo, né? Porque, como o senhor está falando, é uma chama, mas para uma pessoa que está ouvindo a gente, pastor, e que ainda não teve isso, que para ela, ela está olhando aqui, ela está com conta para pagar, ela está lá na congregação, no dia a dia, criando o filho, como ser um avivalista na prática, lá na casa de quem está ouvindo a gente? Então, nós precisamos entender, assim, que avivamento, ele vai acontecer e acontece em períodos, não é de uma vez por todas. Não existe avivamento contínuo de décadas, séculos, séculos e séculos, não. É uma experiência renovável. Nós precisamos entender isso, porque nós vivemos momentos, situações diferentes. Avivamento é o quê? é uma obra do Espírito Santo, de iniciativa, da soberania de Deus, é Deus quem toma a iniciativa de um avivamento. Mas, veja, na história, você pega a igreja primitiva, você vai ver ali em Jerusalém, os irmãos estavam em oração dez dias, quando, de repente, veio o Espírito Santo. se você analisar a história dos movimentos mais recentes, século XVIII, XIX, século XVIII com os irmãos Wesley, Charles Wesley, John Wesley, Whitefield, isso transborda, inclusive, além da Inglaterra, Escócia, país de Gales, para os Estados Unidos, século XIX com Charles Finney, e século XX, começo do século, movimento pentecostal, Rua Azusa, você vai ver o quê? Começa com um grupinho, começa com uma pessoa, começa com uma família, avivamento é o seguinte, nós precisamos dizer, Deus, começa em mim. Tem que começar em cada um. Não tem avivamento que começa com multidão, avivamento começa com uma pessoa, começa com um grupo, era o grupo do clamor, era um grupinho. A gente leu de repente, mas não leio, que fazia dez dias que o povo estava orando, né, pastor? Então, entende? Quer dizer, é iniciativa de Deus, sim, claro, da soberania de Deus, mas é como, eu comparo com Elias, Deus chega para Elias e diz, vai chover, Elias sobe lá no Carmelo, enfim, e diz, olha, olha lá para o lado do mar, vê se tem, ah, sete vezes, foi e voltou, nada, na sétima vez, olha, tem uma nuvem ali, formato da mão de homem, o que Elias faz? Veja que Elias vai orar. Entende? Quer dizer, ao mesmo tempo que Deus faz, mas nós precisamos nos posicionar. e esse é o recado que eu deixo para a igreja evangélica, avivamento bíblico hoje, é preciso se posicionar, se posicionar em oração, em atitude de gente que está sedenta, de gente que está com fome, de gente que quer ver o mover de Deus, e certamente está vindo um sopro de reavivamento. reavivamento. Amém. Aleluia. Isso vai ser como consequência, o senhor falou, o avivamento é renovável, mas aí vai vir a consequência desse avivamento, que é o que a gente vai viver no dia a dia, o que a gente vai viver na prática. Meu pastor, em relação ao Conselho Geral, vamos conversar um pouquinho sobre o Conselho Geral? Fala um pouquinho para a gente essa experiência de dirigir a igreja, em âmbito administrativo. Como é que tem sido essa experiência? O senhor se sente, o seu dia a dia, na prática, como é o dia do pastor Onesmo? Porque uma coisa que me impressionou, me impressionou, é que eu estava no Éden, no ano passado, o pastor Levino foi lá para a Bahia com a gente, lá no nosso encontro de desenvolvimento ministerial, da liderança. Então, o pastor Levino contou uma experiência que estava com o senhor em algum lugar, numa viagem, e aí, de repente, o senhor se recolheu um pouquinho e o senhor estava fazendo uma lição do vida abundante. Gente, eu fiquei discipulando uma pessoa nova convertida. O presidente do Conselho Geral. O senhor faz isso dentro do carro, num posto de gasolina nas suas viagens. O homem atende na clínica como psicólogo. Pelo amor de Deus, como é que é isso? Como é que o senhor concilia tudo isso? Como é que é a rotina do nosso presidente? Conta um pouquinho para a gente aí. É, eu trabalho muito, pastor. Eu trabalho muito. Porque eu tenho que... disso eu já sei. Eu tenho que lidar... Eu quero que o senhor diga como é que esses horários se encaixam. Não, pastor, só uma pergunta assim, que para mim, Deus deu 24 horas. Qual que é a oração que aumenta? É, eu durmo, eu durmo mais ou menos cinco, no máximo, seis horas por dia. No seu perfil, é suficiente? O senhor consegue ser o sonor restaurador? Sim, sim. E eu aproveito muito os momentos, não é? Porque, por exemplo, quando eu estou viajando para atender as demandas da igreja, enfim, minha esposa viaja muito comigo, de carro. Enquanto ela está dirigindo, eu estou estudando, eu estou com o computador, eu estou preparando sermão, eu estou lendo, eu estou atendendo pessoas no celular. Escrevendo. Escrevendo. A gente vai falar sobre isso. Entende? Então, assim, eu estou no aeroporto esperando o voo, você sabe disso, as conexões e tal, você fica ali três, quatro horas fazendo o quê? Eu aproveito esses momentos, não é? para fazer tudo o que eu preciso para manter, então, as coisas funcionando. Então, eu tenho que atender o campo, nós somos 12 congregações, cerca ali de 1.800 membros, mais ou menos. Nós temos, e tenho a presidência geral da igreja, atendo na clínica, tenho a família, enfim, quer dizer, então, a gente realmente, eu me desdobro, assim, aproveitando ao máximo o meu tempo, não é? Na medida do possível, não é? Para que a gente possa dar conta aí de toda a demanda que a gente tem na denominação. Avivalistas, vejam, vejam, vejam só, mas não é o programa não, vejam só, que dica, que dica preciosa, né? Essa moeda chamada tempo. A dica que o senhor deu aqui, né? Passa três horas no aeroporto, né? O que é que a maioria das pessoas fazem? Pega isso aqui, né? E vai se distrair com isso aqui, né? E o senhor aproveita esse tempo, então... É, e uma coisa, pastor, que você mencionou sobre, por exemplo, discipulado, né? Eu tenho tido uma preocupação com eu não perder essa experiência de pessoal, sabe? De pastoreamento, de pessoas. Eu não quero me tornar um numerólatra, eu não quero me tornar um executivo da fé, eu não quero isso para mim. Me faz falta, eu tenho um coração pastoral, eu gosto de gente, eu gosto de estar com pessoas, eu não quero perder essa experiência de discipular uma pessoa. Eu sei que eu estou num nível aqui estratégico, óbvio, conselho geral e tal, eu estou lidando com nível estratégico, decisões e tal, e que é maravilhoso, é uma oportunidade na minha história de vida que Deus está me dando para eu liderar a igreja nesse aspecto estratégico e de decisões que vão reverberar nos campos e tal. Mas Deus sabe, eu não quero. Outro dia, uma pessoa estava me perguntando por que eu uso esse anel aqui, tem um anel aqui. Esse anel é um anel de compromisso que eu fiz. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um anel de compromisso de discipulado. Isso aqui é para que toda vez que eu olho para esse anel eu me lembro que eu tenho que discipular uma pessoa. Isso aqui é uma coisa minha, não é doutrina, pelo amor de Deus. Olha, toda a vivalista agora não é nada. Não, pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa minha, pessoal. Entendeu? Eu estou só dizendo porque alguém me perguntou, mas o que é isso aí? Não, isso aqui é um anel que eu uso, o significado que eu dou para isso aqui é isso. Isso aqui é um compromisso que eu tenho de discipular, para eu não me esquecer de que eu tenho esse compromisso, essa aliança de discipular, sempre estar discipulando uma pessoa. Pastor, já que o senhor falou aí do seu coração, eu tive o privilégio, eu fiquei muito sem jeito quando o convite para ir lá em Prudente chegou, muito sem jeito, mas ao mesmo tempo eu falei, privilégio, estar perto do pastor e da Ana e eu vi isso que o pastor Emmanuel falou, o senhor está em todas as reuniões, a gente vê as reuniões das regiões, o senhor está lá, no dia seguinte o senhor está com a Maju no colo, postando que ela está apagando a velhinha dela lá fazendo aniversário, o senhor está atendendo na clínica, aí o senhor prega, acaba o culto, o senhor ainda me atendeu, ali a gente teve um tempo de comunhão, atendeu todo mundo, eu vi isso lá, o diácono que traz a geleia que o senhor gosta, a pessoa que está na porta, o senhor vai na sala da integração e que horas, pastor, que horas que o senhor faz o seu devocional, que horas que o senhor escreve tanto, a gente vai falar dos seus livros, os dois livros são sobre perspectiva, vida cristã, um outro jeito de pensar e não tinha pensado nisso, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não tinha pensado nisso, desse jeito que o senhor coloca nos livros, mas que horas o senhor tem esse tempo para ter o seu momento com Deus, para cuidar do seu coração, porque se o senhor está fazendo tudo isso e não está adoecendo, eu fiquei, assistam a pregação do CRM, o ministério não adoece. Não. Eu fiquei assim, chocada naquela pregação e eu falei, senhor, se for ministério, é esse o ministério que eu quero, o que não adoece, mas para não adoecer, o segredo era ter uma intimidade e que horas o senhor tem esse momento de ser alimentado. Então, é aí que está um segredo, sabe? Eu não departamentalizo a minha vida. Uau! Eu tenho uma vida integral. Então, eu ainda ontem conversava sobre isso com a minha esposa, sobre orar sem cessar. Como é que a gente ora sem cessar? Então, eu tenho uma consciência de que eu ando na presença de Deus. é o viver corandel. Corandel. Viver na consciência da presença de Deus. Estou diante de Deus. Eu vivo com essa consciência. Então, para mim, oração é pensar com Deus. Não é pensar em Deus, é pensar com Deus. Eu desenvolvo um diálogo interno aqui. Então, o tempo todo, óbvio que eu tenho aqueles momentos de atenção exclusiva para Deus. Com a palavra, com a oração. Mas, é um estilo de vida que você otimiza o seu tempo. Porque a gente diz assim, ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Você não tem prioridade. Essa é a verdade. Perfeito, perfeito. Porque a gente joga muito tempo fora. Segura essa aí, hein? Tá? Então, nós precisamos otimizar. E eu uso muito o meu tempo. eu uso ao máximo. Eu aproveito muito. Não é? Então, minha esposa, por exemplo, ah, você não tem tempo com a sua esposa? Claro que eu tenho. Por isso que ela viaja comigo. A gente viaja conversando. A gente viaja conversando sobre tudo e tal. Então, eu nunca departamentalizei a minha vida. Minha vida é uma coisa só. E como eu estou em contato com a minha identidade mais profunda, porque a minha identidade mais profunda tem a ver com o quê? Tem a ver com andar com Deus, tem a ver com estar com as pessoas que eu amo, tem a ver com eu me tornar uma pessoa semelhante a Jesus e tem a ver com eu fazer aquilo para o que eu fui destinado ou aquilo para o que Deus me capacitou, me destinou no sentido de potencial, de dons, de talentos. Então, eu me realizo nisso. Para mim, não é fardo. Para mim, é prazer. Para mim, é gratificação. Estar aqui, para mim, não é um fardo. Ah, que peso, uma hora dessa. Não, para mim, é um prazer. A gente ficar aqui até uma hora da manhã, não, vamos ficar, sem problema. Não sei se vai ter gente nos ouvir. Não sei se vão ficar do outro lado. Eu tenho certeza que vão. Exatamente. Gente, você que está participando, quer mandar a sua pergunta, colocar qual é o seu campo, a sua cidade, eu acho que essa pergunta que a gente fez para o pastor Onésimo pode ser feita para você também. O que você vê de diferencial na IAB? O que o convivamento bíblico tem de diferencial para você? Eu vou ler uma pergunta aqui do Leandro, Augusto, para o pastor, que foi selecionada para ele responder. Qual o conselho para um líder de jovens nas grandes dificuldades desta geração, pastor? O líder de jovens precisa, primeiro, conhecer a mentalidade desta geração. Porque existe um probleminha que eu venho falando sobre isso. por exemplo, fala-se muito que nós estamos na pós-modernidade ou hiper-modernidade, enfim, dá-se um sem número de nomes para essa era, para esse momento que nós estamos nele. a questão não é você assumir um posicionamento crítico numa perspectiva negativa, como se tudo fosse ruim e a gente tem que ficar apenas olhando, lamentando e com o saudosismo do passado, da nossa geração. Não, não, não. tem muita coisa boa acontecendo. Não é tudo que está danoso, que está estragado, não é tudo que é ruim. Por exemplo, nós temos hoje o benefício da tecnologia. Por isso que nós estamos aqui, usando essa ferramenta. Então, assim, como é que funciona a cabeça de um adolescente? Como é que funciona hoje a cabeça de um jovem? Eu preciso conhecer para que eu possa atender, porque o nosso desafio, pastor, Emmanuel, Viviane, isso aqui eu acho importante. Nós, avivamento bíblico, temos um compromisso com a palavra, com a centralidade do Evangelho, a centralidade de Jesus Cristo, porque isso, inclusive, é característica de avivamento. Todo avivamento vai levar à centralidade de Jesus. vai levar a um resgate da palavra, o apego à palavra, o amor à palavra. Agora, veja bem, nós temos um desafio, que é o quê? O desafio de nós precisamos nos manter firmes, arraigados na verdade, na palavra de Deus, que é imutável. A palavra de Deus é imutável. Os valores universais, princípios universais de Deus, valores inerrantes, imutáveis e atemporais. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso falar para essa geração. Esse é o desafio. Quer dizer, eu preciso me manter com as minhas raízes o legado que nós recebemos dos nossos pais, porque nós recebemos um legado incrível dos nossos pais. Exatamente. Nós recebemos uma herança de uma... Não podemos ser superficiais. Não. Apego à palavra profunda. E esse, pastor, é um dos grandes diferenciais também da nossa denominação. Por quê? Porque nós somos uma igreja que somos uma igreja pentecostal. Nós somos uma igreja avivada. E eu digo isso por quê? Porque as igrejas históricas, e eu transito nesse meio, e às vezes ouço o pessoal fazendo uma leitura que eu diria equivocada sobre o pentecostalismo. Sim. Que seria o seguinte, nós somos a igreja da palavra. Nós somos uma igreja que se preocupa com o ensino, com a docência, com a profundidade da palavra. Os pentecostais se preocupam apenas com o poder, com a oração. Pois eu digo, o avivamento bíblico não é assim. É verdade. Nós temos as duas coisas. Exatamente. Nós temos. Por quê? Nós saímos da igreja metodista exatamente por conta de uma realidade de frieza, de mornidão, de formalismo e todo aquele peso. Mas nós trouxemos esse apego à palavra e somamos isso com o poder do Espírito Santo. E lembrando que foram três jovens. Exatamente. Três jovens. que é a pergunta do Leandro Augusto. Entende? Quer dizer, então nós não precisamos assim, é uma coisa, é isso ou é aquilo? Não. Nós temos que fazer a leitura da época. Que momento nós estamos vivendo? Qual é a mentalidade desta época? E o que o Espírito de Deus quer fazer no coração, na mente do jovem, do adolescente, hoje? e nós vamos atualizar o quê? Nós vamos atualizar ferramentas. Nós vamos contextualizar métodos. Mas a essência não muda. A verdade é imutável. Pastor, aproveitando o que o senhor falou dessa comparação e do que recebemos de bom. Quando se fala na igreja do passado, a gente sempre fala numa igreja mais santa, com mais usos e costumes. Mas, de fato, era uma igreja que tinha menos problema? Eu diria que tinha outros tipos de problema. Perfeito, hein? Tá? Boa! Outros tipos. E, claro, era uma igreja menor. Não é? Sim. Quer dizer, vamos comparar com a gente, ser humano? Você tem filhos, crianças, você tem um tipo de problema. Não vamos nem chamar problema, vamos chamar desafio. Desafio, melhor. Desafio. Desafios. Quer dizer, eu tive filhos, obviamente, bebês, um tipo de desafio para os pais. Adolescentes, outro tipo de desafio. Nós somos uma igreja hoje relativamente madura. Não é? Não somos mais uma igreja... Claro, se a gente coloca isso ao longo da história, nós ainda somos jovens. Vamos fazer 77? Isso. Somos uma igreja relativamente jovem, mas, considerando uma história imediata, assim, mais próxima aqui, nós somos uma igreja madura. Hoje nós lidamos com outros desafios, não os mesmos daquela época, mas dizer que a igreja, no passado, aquele saudosismo, porque não... Não, a igreja tinha problemas, tinha as dificuldades dela para a época, enfim. E mostrou maturidade porque atravessou, superou. hoje lida com outros tipos de desafios. Verdade. Alguns permanecem, não é? Desafios que são inerentes ao trabalho, à missão da igreja, não é? Mas as dificuldades, os obstáculos, eles vão mudando a depender da época, não é? De uma sociedade que está em constante mudança. É meio que jogo de videogame, vai mudando de fase e cada vez vai ficando... Vai ficando. Vai ficando, o negócio vai ficando mais estreito. É. Então, e falar em fase, a gente lembra que a gente está vivendo uma nova fase. Hoje a gente está estreando aqui o Aviva Podcast. Então, o que é que os jovens, o que é que a igreja em si pode esperar daqui para frente nessa área de comunicação da igreja? Nós estamos definitivamente entrando com tudo, não é? Nesta... Usando, não é? Esta ferramenta, nós queremos trabalhar muito essa questão da mídia na igreja, porque entendemos que é um instrumento poderoso de Deus. Imagine que nós estamos falando aqui para o mundo todo. Sim. Verdade. É verdade. Quem que imaginaria isso há 50 anos? Não é? Estamos aqui. Nem Jesus teve isso aqui, não é? É verdade? É. Não é? Então, é uma ferramenta, isso aqui é uma dádiva divina para nós. E por que não vamos usar isso e usar com sabedoria, investir, e vamos usar tudo que Deus tem nos dado? Porque o que não é, o que não procede de Deus, nós não queremos. Mas aquilo que procede de Deus, nós queremos. Maravilha, maravilha. nós queremos. Então, nós entendemos que esses meios de comunicação são ferramentas de Deus para nós e nós vamos utilizar, nós vamos investir. Vocês vão ver que daqui para frente as nossas páginas todas estão sendo todas reestruturadas. Nós queremos deixar de tal modo que a gente consiga deixar a mensagem, a gente consiga se comunicar, a gente consiga chegar às pessoas o maior número possível e da melhor forma possível. É isso que nós estamos fazendo e vem outras novidades por aí, podem esperar. Eu lembro que no ensino médio, faz um pouquinho de tempo já, eu conheci uma pessoa e a gente falou não sei se você vai conhecer a minha igreja. Nós vamos acabar com isso, né, pastor? Uma igreja grande como a nossa, quando falar agora qual é a sua igreja o avivalista vai poder dizer é o avivamento bíblico e não vai precisar dar mais outra referência porque ela está aparecendo agora nas minhas. E a nossa preocupação, vamos deixar bem claro isso, quando a gente diz assim aparecer e tal, quer dizer, não é a preocupação do aparecer por aparecer, não, não, não. O que nós queremos é que a igreja se torne conhecida porque por meio desse acesso a igreja ela vai ter ainda mais oportunidades e claro mais responsabilidade não é? E então nós queremos na verdade tornar o nome de Cristo conhecido. Essa é a nossa preocupação. Não é? Então para isso nós queremos nós usarmos as ferramentas todas que vão 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 cooperar para esta finalidade. Então se a igreja evangélica avivamento bíblico ela se torna conhecida do mundo como uma igreja que é apegada à palavra uma igreja cristocêntrica uma igreja bíblica de homens de Deus uma igreja equilibrada madura uma igreja apegada à verdade do evangelho não é uma igreja de modismos não é uma igreja que vive de de ventos e ventos e ondas e ondas não, não nós somos uma igreja aberta à ação do Espírito Santo uma igreja que está sendo dirigida pelo Espírito Santo e nós estamos abertos àquilo que Deus quer fazer porque Deus tem múltiplas formas o agir de Deus é ilimitado ninguém enquadra a ação de Deus então nós estamos abertos a isso não é agora ao mesmo tempo nós não estamos impressionados ou querendo vamos estar suscetíveis a ventos outros e ondas de modismo não, não é isso nós queremos o vento do Espírito Santo soprando por meio da igreja evangélica que tem essa vocação essa missão de comunicar e comunicar bem aquilo que anunciar a palavra da melhor maneira possível está muito gostoso gente já está tão gostoso pastor que a gente já estourou o tempo só que a gente quer fazer ainda mais duas coisas pastor mais uma pergunta e depois a gente vai fazer um bate bola como que vai ser pastor a gente diz uma palavra e o senhor sem pensar muito já nos fala o que vier à mente pode ser? então a última pergunta é da Juliana Caroline e ela perguntou assim para o senhor qual é o personagem da bíblia que o senhor mais se identifica? Pedro sei que não é o mesmo ah não peraí vai ter mais uma pergunta eu sei que eu falei que era a última mas vai vir por que pastor? eu me vejo bastante em Pedro eu acho que o jeitão do Pedro a personalidade dele eu tenho bastante afinidade com ele para quem achava que o pastor Nesmo não sorri muito mas ele já que ele falou que pessoas que sorrirem mas são mais bonitas hoje ele está lindo maravilha pastor vamos começar o bate volta tá bom? tá bom uma no máximo porque o pastor gosta de pregar é o pastor pregou o bate e volta é uma no máximo duas duas palavras para responder tá bom? vou tentar então vamos lá eu vou começar tá Viviane depois eu a primeira você a segunda fechou valeu? vamos lá pastor uma saudade amigos um amigo fiel Jesus um versículo bíblico todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus um livro vida cristã normal uma música eu te amo meu Deus uma vontade expansão da igreja em todo o mundo um sonho concluir a minha carreira de forma bonita sem me perder maravilha maravilha pastor Onésimo é um privilégio o senhor sabe disso não é falsa demagogia o senhor é referência para a minha casa para a minha vida e a psicologia o senhor sabe que o senhor tem peso nessa escolha e já estou caminhando para o final mas lá atrás eu lembro de encontrar com o senhor num CRM eu sei que todo mundo que está assistindo esse podcast queria poder fazer o que eu e o pastor que nós estamos fazendo aqui que é conversar abertamente o senhor só temos a louvar a Deus pela sua vida pelo seu sim porque o seu sim deve ter custado muito caro pastor a gente sabe que nesse sorriso deve ter tido muitas lágrimas para ele estar tão bonito assim hoje então muito obrigado muito obrigado por vir sem reservas porque um medo que eu acho que todos nós tínhamos quando veio o convite do Aviva Podcast mas será que a gente pode e o senhor veio aqui e mostrou que sim pode perguntar pode falar porque eu sou homem mas sou um homem de Deus então muito obrigado muito obrigado e como eu descobri que o pastor Onésimo ama geleia de morango eu passei o dia fazendo uma geleia de morango para o meu pastor maravilha muito obrigado acho que a igreja inteira o avivamento bíblico inteiro queria adoçar a sua vida sua noite em gratidão a esse podcast pastor obrigada também pastor Emanuel o senhor é demais ô Viviane que é isso bom antes de de falar da oportunidade para o senhor falar para o pessoal rapidinho tá pastor quem já estourou o senhor é pastor não prega de novo a Viviane não trouxe gelé fez gelé eu não trouxe bode da Bahia que pena então pastor deixa se o senhor quiser deixar uma mensagem rápida o agradecimento tá por favor fala com com o pessoal agora tá bom minha gratidão a Deus primeiro por vocês pastor Emanuel veio de tão longe e atender aqui essa demanda esse trabalho e eu sou grato a Deus pela sua vida seu ministério sua disposição de servir a Deus servindo a nossa igreja de forma tão brilhante usando suas habilidades profissionais a serviço do reino Viviane que também tem atendido o nosso convite muito obrigado e toda a equipe aqui que está trabalhando para esse nosso podcast eu quero deixar uma palavra a toda nossa igreja eu quero dizer a você a Vivalista eu quero dizer a você que você se posicione se posicione porque nós estamos às vésperas de um vento forte de avivamento sobre a nossa nação e a igreja evangélica avivamento bíblico ela traz na sua essência na sua natureza vocacional avivamento Deus nos chamou para levarmos este avivamento ao Brasil e ao mundo Deus está agindo na terra hoje nós estamos olhando realidades tristes de sequidão espiritual de falta de fervor espiritual a gente está vendo uma realidade de um cristianismo muito fragilizado um cristianismo que está quase que pactuado com o mundo vivendo a agenda deste mundo isso só nos mostra a grande necessidade de um avivamento espiritual Deus está se movendo em presidente prudente eu estou vendo os sinais de um avivamento que está vindo e não vai ser só em presidente prudente vai ser em todas as nossas igrejas este avivamento está vindo para todas as nossas igrejas e nós iremos para todos os continentes nós iremos para as cidades onde nós estamos nós vamos para Maceió capital de Alagoas não temos Deus vai nos dar o Macapá nós vamos alcançar aquela capital nós vamos para a Oceania porque não importa a questão não é de quantidade se nós tivermos ainda que ali uma pessoa vai ser o suficiente para ser instrumento de Deus não espere avivamento em massa espere um avivamento que vai começar em você que vai começar na sua igreja que vai começar no seu bairro que vai começar na sua família e consequentemente fogo pega com fogo fogo pega com fogo amém o avivamento está por vir e Deus vai usar esta denominação nós não seremos jamais apenas um nome uma placa avivamento bíblico nós somos a igreja do avivamento bíblico para o Brasil e para o mundo amém muito obrigado pastor Onésimo glória a Deus muito obrigado todos vocês que nos acompanharam ficaram conosco até agora se você ainda não se inscreveu se inscreve no canal para acompanhar esta live e as próximas ainda esta semana lá no Instagram e no Facebook que é a B Oficial a gente divulga o próximo convidado e vai ser tremendo maravilha Viviane obrigado Viviane obrigado pastor vou dividir a bancada comigo aqui pastor Onésimo mais uma vez muito obrigado foi maravilhoso e você a você que ficou aí até agora muito obrigado pela sua presença e faz o que a Viviane acabou de dizer se inscreve aí no nosso canal e espera que vem muita coisa boa por aí tá bom até o próximo Aviva Podcast boa noite a todos e Deus abençoe a todos nós e Deus abençoe